Hoje existe também a grande preocupação de você ter bastante seguidores, você ter um monte de gente te seguindo nas redes sociais, para que você tenha um destaque. E eu acho que o destaque e a fama e o sucesso, ele vem naturalmente. Se você mostra um trabalho de qualidade, você se diferencia, independentemente de você ter seguidores ou não. Ou não, é verdade. Eu acho que sucesso não se resume à quantidade de seguidores, como eu estava também dizendo ontem. Sucesso é você ter uma base, um trabalho bem feito. Como você disse, os seguidores, ele vem automaticamente. Tem gente que se preocupa em comprar seguidor, enfim. E que não é real. A gente sabe que não é real. Pessoa com cento e poucos mil seguidores, três comentários na foto. Ou seja, a gente sabe que aquilo ali não é real. Seguidor de Dubai, enfim. Alguma coisa...